Retomamos, neste momento, os trabalhos do Encontro Internacional Formação e Gestão Cultural. Antes de iniciarmos o painel 4, precisamos dar um informe. Tivemos uma alteração na programação da parte da manhã, por conta da imprevista ausência do professor Carlos Eduardo Sarmento. Em mensagem enviada na noite de ontem, ele informa. Infelizmente, por motivo de saúde, não poderei comparecer ao encontro de amanhã. Estou lidando com um quadro de saúde que me deixou temporariamente com dificuldade para falar, lastimo o ocorrido e desejo sucesso à iniciativa. Afim de lidar com essa situação e manter um equilíbrio nos tempos de fala dos palestrantes, faremos uma pequena mudança. O palestrante José Luiz Mariscal Orozco, ao invés de participar do painel 4, integrará o painel seguinte. Lembro que as perguntas aos palestrantes poderão ser feitas por escrito, utilizando as fichas que integram o bloco de programação e entregues aos agentes de atendimento que estarão nos corredores da plateia. Pedimos também a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Iniciaremos agora o painel 4. Chamamos ao palco o mediador Milton Soares de Souza, gerente do Sesc Bom Retiro, e as convidadas Andréia Costa e Fernanda Delvalhas Piccolo. Obrigado. 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 É um bom dia para todos. Prazer estar aqui para mediar essa mesa. Sempre a função do mediador é um pouco ingrata, porque no melhor momento tem que cortar a fala de quem está expondo, né? Mas faz parte do papel. Como não teremos uma terceira pessoa aqui na mesa, vocês foram contempladas com um tempinho a mais. Então, em princípio, nós temos 30 minutos para cada uma delas, para Andréia e para Fernanda exporem seus pontos de vista a respeito do tema colocado, mas pode ser que a gente estique um pouquinho. E após a exposição de cada uma delas, então, nós abriremos para um diálogo com a plateia, como já foi dito, por meio de perguntas que virão por escrito aqui para a mesa. Nós vamos começar, então, com a exposição da professora Andréia. Da Andréia. Então, Andréia, fique à vontade. Eu vou cronometrar o tempo aqui, em torno de 30 minutos. Quando estiver próximo a esgotar o seu tempo, eu aviso por volta de 5 minutos. Então, farei uma interrupção na tua fala, nesse sentido, para te ajudar, para você se organizar. Tá bom? Então, vamos começar aqui com a Andréia, nessa manhã. Temos a previsão até às 12 horas para o nosso trabalho. Bom dia a todos. Eu não sou a coordenadora do curso de produção cultural do IFRN, vim representando a coordenadora, que infelizmente não pôde vir, mas por um feliz motivo. Ela está prestes a entrar em licença maternidade, e aí, então, eu vim com esse encargo de apresentar aqui o nosso curso. Acredito que a apresentação de hoje, tanto a minha quanto a de Fernanda, vai ser um pouco diferente da que vocês viram ontem, porque nós temos o difícil encargo de ter um curso de produção cultural numa instituição que, tradicionalmente, é dedicada à ciência e tecnologia. Então, é uma visão muito tecnicista, e a gente tem esse encargo difícil de ter um curso mais voltado para as áreas de humanas, dentro de uma instituição tão diferenciada. Então, acredito que a experiência que nós vamos trazer hoje aqui vai ser um pouco diferente. Vou tentar falar devagar, para ajudar nossos amigos intérpretes, mas é difícil, falo muito rápido. Então, vamos lá. E, para mim, é difícil falar do curso de produção cultural do IFRN, não esqueci de falar, fica lá em Natal, Rio Grande do Norte, um pouco longe. Agradeço ao convite do SESC ter nos encontrado lá e trazido para cá. É difícil falar do curso sem falar um pouco da história do IFRN, da história do prédio onde o curso de produção cultural está sediado. E aí, para começar a minha fala, eu vou passar aqui brevemente um vídeo que fala um pouquinho da história desse prédio. Na minha fala, eu vou explicar o que é que tem a ver. Voltou aqui. Agora vai. Esse foi um vídeo institucional produzido pelo IFRN. Trouxe. Outra grande vitória da instituição aqui no Estado foi a retomada da posse da antiga sede na Avenida Rio Branco, que abrigou desde a Escola de Aprendizes Artífices até a Escola Industrial. No ano seguinte, começaria a minuciosa obra de recuperação desta verdadeira joia arquitetônica da capital, para abrigar ali, no centro cultural e de formação profissional. Bem, e o que é que esse prédio tem a ver com o curso de produção cultural? O curso de produção cultural, ele funciona nesse prédio, onde foi instalado em 2009 o Campos Natal Cidade Alta. O prédio é localizado no centro histórico da nossa cidade, no bairro da Cidade Alta. E, como eu falei, a história da FRN, a história desse prédio, tem todo um contexto que culmina com o curso, na instalação do curso de produção cultural. Só para situar vocês um pouquinho, porque acho que as pessoas escutam, Instituto Federal, mas o que é que é isso? Nós não somos universidades, nós não somos escola técnica, estamos ali no meio, oferecendo ensino médio, para aquele que acontece antes dos alunos entrarem na universidade, com cursos que nós chamamos técnico integrado, e aí eles têm disciplinas de matemática, português, história. Temos os cursos técnicos, propriamente dito, temos os cursos superiores, bacharelados, licenciaturas, e os cursos de tecnólogo. O curso de produção cultural no IFRN é um curso de tecnólogo. E esse curso do IFRN surge no momento do centenário da instituição. Em 1909, quando foram instalados o embrião do que hoje são os institutos, as antigas escolas de aprendizes artífices, com o objetivo, primeiramente, de oferecer ensino técnico, trabalhos manuais direcionados para a indústria. Ao longo do tempo, o instituto foi recebendo diversas nomenclaturas, foi passando por muitas transformações, culminando em 2008, que passou a ser chamado de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no caso do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Norte. Esses institutos, eles existem em todo o Brasil. Lá nós temos 15 campos que funcionam em todo o estado. Como eu falei, o curso de produção cultural surge no momento do centenário, porque o prédio onde o instituto funcionou no início da sua existência, por mais de 50 anos, ele estava com a posse da Universidade Federal e tinha sido cedido a um grupo de artistas organizados em uma associação chamada República das Artes. Durante mais de 10 anos, essa associação que ocupava o prédio agrupava mais de 200 artistas organizados em 26 grupos e que produziam grande parte da produção artística da cidade. Com a iminência do centenário, e finalmente eu chego aí na história do prédio que eu passei para vocês, o IFRN resolveu ter a posse novamente do edifício. E para isso era preciso tirar os artistas de lá. Isso estabeleceu uma celeuma, logicamente, com os artistas, com a classe artística, e a sociedade também passou a viver de forma muito negativa essa ideia do IFRN. Se entendia que o prédio precisava ser restaurado, mas a custo de tirar esses artistas de lá. Esse embate entre artistas e IFRN e o IFRN durou quase um ano, até que por interveniência do Ministério Público, que obrigou a empresa que ia fazer restauração, alugar um espaço para esses artistas irem, o prédio foi desocupado, foi restaurado. E aí surge uma outra questão. É preciso dar um uso ao prédio. Havia essa situação constrangedora, tanto com o grupo artístico como com a sociedade, de ter retirado esses artistas de lá. E havia constatação de não ter, no estado do Rio Grande do Norte, nenhum curso voltado para a área de produção cultural. Então, o que aqui o IFRN fez? Pegou os cursos da área mais humana, digamos assim, que existiam na instituição, como o curso de turismo, o curso de gestão esportiva e de lazer, e criou o curso de produção cultural, e fundou o campus Natal Cidade Alta nesse edifício. Finalmente, chego aí no prédio que eu passei para vocês. E é nesse contexto que é criado o curso de produção cultural. Por que eu acho relevante fazer essa contextualização? Porque o curso de produção cultural, lá no Rio Grande do Norte, ele nasce com a difícil missão de atender a uma demanda da sociedade e de dar uma resposta a essa situação problemática que foi criada com a retomada do prédio. E, numa instituição que tradicionalmente era dedicada à ciência e tecnologia, isso vai ter um peso muito grande na formação da nossa matriz e no perfil profissional que se pretende ter, criar, que o aluno tenha saído do curso. Essas são imagens do prédio, prédio como era anteriormente, em 2007, prestes a ser restaurado, e o prédio hoje, após esse processo de restauração. Falando agora propriamente do curso. Nosso curso foi criado em 2009, o que significa que nós não temos turmas ainda formadas, porque o curso é organizado em seis semestres letivos. e, como eu falei, o curso é superior, mas na modalidade de tecnólogo. O que é que significa isso? Diferentemente dos cursos de bacharelado, o curso de tecnólogo, ele tem uma visão muito mais instrumental, ele tem uma ligação e uma necessidade de atender as necessidades do mercado, e são cursos de uma duração menor do que um curso de bacharelado. E daí eu digo que a experiência que a gente tem nos institutos, hoje o IFRJ já é um bacharelado, é diferente das outras experiências que eu acho que vocês viram e vão ver aqui. Em 2010, foi instalada uma comissão, dentro do bojo, da discussão dentro da instituição, de se fazer uma revisão de todos os cursos superiores do instituto. E aí o curso de produção cultural entra nisso também, da necessidade de se fazer uma revisão do seu projeto pedagógico. É percebido também, né, isso já no meio de 2009, que algumas coisas que nós, professores do curso, sentíamos no dia a dia das necessidades, das deficiências, das necessidades de mudança em relação ao currículo. Sendo assim, foi nomeada uma comissão, formada por cinco professores, né, eu fiz parte, a professora Nara, atual coordenadora do curso também, e mais outros professores, e um aluno, cuja participação foi bastante importante, para a gente ter uma visão do outro lado. E com base nisso, a gente, de 2010 a 2012, trabalhamos na revisão e montagem de uma outra matriz curricular. Obviamente, né, ao contrário do que o professor Teixeira Coelho falou ontem, de que não segue... Ainda bem que no curso do Itaú Cultural, ele não é obrigado a seguir parâmetros de MEC, de CAPS, nem nada. Nós ficamos ali na rédea do MEC de um lado, e da Proreitoria de Ensino do outro, nos dizendo, nos estabelecendo algumas regras e parâmetros de para onde seguir. E aí, a primeira coisa era adequar o curso ao catálogo nacional dos cursos superiores de tecnologia do MEC, que estabeleciam a carga horária mínima de 2.400 horas, o que é bem diferente dos outros cursos de tecnólogo, que é em torno de 1.600, 1.800 horas. Então, já era um curso de tecnólogo, mas um curso de tecnólogo ampliado, e um perfil profissional bastante abrangente. Não era concentrado numa área específica da produção cultural. Se pensava tanto na produção cultural como também na gestão. Então, o próprio perfil profissional colocado no catálogo do MEC, era um perfil bastante abrangente. Uma outra coisa que nós tivemos que seguir foi as exigências do PPP, o famoso projeto político-pedagógico da instituição. E, como eu falei, por a instituição ser tradicionalmente ligada a cursos técnicos, havia uma série de exigências que a Proreitoria de Ensino queria colocar para todos os cursos superiores, como se todos fôssemos iguais. E, na verdade, você não pode tratar o curso de engenharia de alimentos e o curso de produção cultural da mesma maneira. Nesse processo de revisão, nós tivemos diversos embates junto à Proreitoria de Ensino, no sentido de nos fazer enxergar diferente. Nós não poderíamos ser considerados um curso técnico, um curso voltado para a indústria, que nós trabalhávamos com outra perspectiva. E aí, por exemplo, havia a brigatoriedade de disciplinas gerais, de sociologia e de filosofia, que nós entendíamos, a comissão e o corpo de professores, de um modo geral, entendíamos que não deveria ter. Porque nós tínhamos disciplinas que traziam essas discussões, mas já voltadas para a área de produção cultural. Conseguimos fazer a Proreitoria de Ensino entender. Uma outra coisa, em relação à prática profissional, que o FRN estabelecia lá uma tabela com atividades que deveriam ser consideradas como prática profissional, muitas atividades desenvolvidas dentro do curso de produção cultural, pelos alunos, não estavam nessa tabela e não iriam contar como experiência profissional. Então, a gente conseguiu também a criação de uma tabela específica para a produção cultural. Esses são alguns exemplos, existem vários outros, dessa dificuldade de a gente estar em um curso superior, que, de certa forma, é uma inovação para instituição, só começam a acontecer a partir de 1994, e numa área bastante diferente daquelas que os institutos federais vêm frequentemente oferecendo. E aí, um outro ponto também, obviamente, que a gente teve que considerar nesse processo de revisão, foram as necessidades que os professores identificaram ao longo do curso. O curso já tinha um ano, um ano e meio de funcionamento, e nós já identificávamos alguns problemas. Então, primeiramente, a gente procurou nessa revisão articular, de forma mais eficaz, as disciplinas nos semestres letivos. Nós percebíamos que uma disciplina X, ela poderia ser muito melhor trabalhada, conjuntamente com outra, ou o conteúdo vim depois. Então, a gente procurou fazer essa revisão. E aí, nessa revisão, fizemos uma revisão geral de todas as emendas, de todas as disciplinas, procurando ver o que a emenda dizia, e aí propor exclusão, a criação, ou junção de disciplinas. Uma outra figura que nós temos no nosso curso, que é bastante trabalhosa, mas que produz bons resultados, são os projetos integradores. Esses projetos, eles são coordenados por, no mínimo, três professores do semestre. Os alunos têm que desenvolver um projeto, não necessariamente um projeto cultural, pode ser um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, articulando os conhecimentos dessas disciplinas. Só que acontece que esses projetos, eles geralmente ficavam flutuando no semestre, porque não tinham uma disciplina específica a que ele ficasse subordinado. Então, nós propusemos a inclusão do projeto integrador como uma disciplina em dois semestres. E uma outra dificuldade que nós tínhamos é que faltava espaço na nossa matriz, por mais estranho que possa parecer, para o TCC. O trabalho de conclusão de curso. Então, nós também criamos espaço no quinto e sexto período, para que o aluno pudesse ter embasamento para elaborar o seu TCC. Sendo assim, nós resultamos com uma matriz curricular com 2.400 horas, disso não podemos fugir, apesar de querermos, não conseguimos, que era uma obrigatoriedade do MEC. 74 horas destinadas a atividades complementares, que são participação em congressos, por exemplo. 400 horas destinadas a prática profissional, resultando em uma carga horária total de 2.874 horas. E aí a gente diz, gente, é um curso de tecnólogo, é um curso de tecnólogo, né? Mas com a carga horária aí bastante pesada. Eu trouxe a matriz, obviamente eu não vou passar ela para vocês, seria extremamente cansativo, mas só para pontuar algumas coisas que eu achei mais relevante trazer aqui para vocês. Primeiramente, vocês observam, não sei se está dando para ler, a língua portuguesa, leitura e produção de texto, né? Foi mais ou menos imposto pela instituição que nós oferecêssemos essas disciplinas. Metodologia do trabalho científico, informática, foram coisas das quais nós não conseguimos fugir. E aí o que a gente chama de núcleo científico e tecnológico, que são disciplinas específicas que tratam do tema de produção cultural. E aí a gente tem essas disciplinas, né? E é isso. Com essa carga horária, apesar de ser um curso de tecnólogo, nós tentamos incluir algumas discussões, obviamente mais amplas, para que ele não saia um mero aplicador, desenvolvedor de projetos, que ele também possa refletir sobre as práticas culturais. Então, temos as disciplinas de cultura e sociedade, políticas culturais, temos a felicidade de ter uma professora que é doutora em antropologia no curso. Então, essa questão da discussão do que é cultura e das práticas culturais, ela é bem rica. Temos a disciplina de configurações culturais. E aí queria destacar também, né? Ontem foi perguntado sobre a questão da economia da cultura. Antes nós tínhamos uma disciplina de introdução à economia, que os alunos já testavam, diziam que não aprendiam nada, e que realmente vinha aquele professor que era economista e queria ensinar teorias econômicas totalmente dissociadas de uma realidade da produção cultural. Então, nós incluímos essa discussão, e foi uma celeuma, mas quem é que vai dar essa disciplina? Isso a gente, a instituição vai ter que resolver, mas a gente não pode estar pautando um currículo pensando que não vai ter professor para dar disciplina. É uma discussão necessária, e a gente incluiu. E aí, como eu falei, a inclusão do projeto integrador como projeto, a gente tem essa disciplina de desenvolvimento de projeto cultural. E, também, exemplificando o que eu falei, a elaboração de pesquisa acadêmico-científico-tecnológico é um ou dois, com a carga horária bastante alta. A ideia é que o aluno fique na instituição, ou no laboratório de informática, ou na biblioteca, ou em orientação com o professor, que ele tenha embasamento para desenvolver o seu trabalho de conclusão de curso. E aí, falando então, falei de TCC em forma de avaliação. Nós temos uma regra também institucional de termos pelo menos quatro avaliações por disciplina. Então, se o aluno tem seis disciplinas, ele vai ter 24 avaliações no semestre. Essas avaliações, para dar uma aliviada, elas podem ser individuais ou em grupo, em diversas modalidades. Então, o professor pode fazer uma visita técnica e pedir um relatório, pode passar seminários, fazer a prova tradicional, ficar livre a cargo do objetivo da disciplina e de como o professor gosta de trabalhar. E aí chegamos também em outra coisa que foi definida na revisão da matriz curricular, que são as modalidades do TCC. E aí houve um embate muito grande no grupo de professores. Uma parte achava que tinha que ser só a execução de um projeto, e outro dizia que não, a gente tem que formar seres pensantes e vamos exigir apenas trabalhos teóricos. E aí a gente chegou no meio termo. O aluno pode executar um projeto cultural, mas ele tem que necessariamente escrever um artigo que discuta o que ele trabalhou naquele projeto. Pode fazer uma monografia tradicional, nos modos que a gente geralmente tem de trabalho de conclusão de curso. E passamos a aceitar também livro ou capítulo de livro com ISBN. Tem essas três modalidades que o aluno pode apresentar para concluir o curso. Sobre acompanhamento dos alunos no mercado, a gente ainda não tem, pelo simples fato de que ainda não temos turmas formadas. Mas existe um projeto também institucional chamado OVEP, Observatório da Vida do Estudante e da Educação Profissional, que prevê uma etapa para justamente analisar e entrevistar esses alunos que saíram. Essa etapa ainda não foi iniciada, mas a ideia é que tenhamos turmas formadas ainda esse ano e que aí vai ser dado andamento a essa etapa da pesquisa. E aí eu trouxe uma fotinha para vocês conhecerem a nossa coordenadora, a Nara. Ela não queria que eu optasse a foto, mas eu trouxe mesmo assim. E aí algumas atividades que, como eu falei, é difícil trabalhar dentro do IFRN. E a gente vem desenvolvendo algumas atividades e Nara, justamente, felizmente, para nós, nós temos uma coordenadora que é formada em produção cultural, pela UF. Então ela trouxe um olhar que a maioria dos professores lá não tem. Eu, pelo menos, não tinha. Sou formada em Direito e Arquitetura, nada a ver. E aí, primeiramente, com a frequente divulgação do nosso curso, a gente começou a receber muito artista lá atrás de produtor cultural. E aí a gente começou a encaminhar esses alunos a fazer esse meio de campo. Muitos estão trabalhando, inclusive. E aí eu falo do desenvolvimento dos projetos integradores, que dão trabalho danado para a gente, mas a gente vem observando frutos muito positivos. Os alunos, eles ficam extremamente empolgados com o curso. A gente teve, em 2010, o primeiro, que foi um evento a cor do olhar. E que a gente teve a felicidade de contar com a presença da atriz Sara Antunes, aqui de São Paulo, com o espetáculo Negrinha. E foi um sucesso. A gente faltou ingresso. Muito bem procurado. Foi muito bom. Tivemos, em 2011 e 2012, duas edições de Diálogos em Produção Cultural, que são eventos totalmente organizados, os coordenados vão atrás de recursos, tudo pelos alunos. É também um processo bem sofrido, aí a falta de alguns alunos, mas que eles, no fim, se divertem. Eles gostam bastante. E aí, para ilustrar um pouquinho... Eu tenho algum tempo ainda? Ainda tem, bastante. Ai, que bom. Um videozinho, por favor, não considerem um aspecto estético do filme, um filme apenas para vocês terem uma ideia do que são esses projetos integradores. É um vídeo que condensa alguns momentos do segundo Diálogos em Produção Cultural, que aconteceu esse ano. Então, foi produzido pelos alunos, esse vídeo. Simbólicos, né? De um produto, mas produto-objeto de um... E aí, que bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente estava conversando com o Fernando ontem Que ele já está conseguindo um emprego sem se formar E muitas vezes ele pensa Para que eu vou concluir o curso? Eu já estou trabalhando É uma dificuldade que a gente tem Mas que eles já estão alçando o voo próprio Inclusive tendo iniciativas Independentes da ação da instituição Como, por exemplo, o Bazar Cultural Que a turma do terceiro período Organiza na última sexta-feira de cada mês Com show, com venda de produtos culturais E um dos nossos alunos produziu e dirigiu um filme Chamado Relógio, um curta-metragem Quem tiver interesse depois Ele disponibilizou no YouTube e veio Então, eles começam lá Mas eles já estão indo um pouco além Como planejamento, né? Obviamente, não é que tudo está perfeito lá, não Fala muita coisa para a gente fazer E aí uma das coisas é a realização de um evento de divulgação Da profissão de produtor cultural Para, não só para Natal Mas para a grande região metropolitana de Natal Está previsto para esse ano A instalação de uma incubadora cultural no campus Com financiamento do SEBRAE E aí a expectativa de que os nossos alunos Eles formem empresas E que essas empresas sejam incubadas Dentro da incubadora E o desafio que nós temos Que até é uma discussão que está permeando aqui Que é a questão da inserção desses alunos Na área da gestão pública da cultura Os nossos órgãos Instituições públicas de cultura No Estado, na cidade Ainda estão longe de terem grandes discussões Sobre o que é gestão cultural Sobre o que é política cultural Só para vocês terem uma ideia Nosso secretário municipal de cultura Nesses quatro anos de gestão A gente teve um por ano Então é difícil realmente A consolidação A existência de uma política cultural E aí é uma coisa que a gente ainda Não trabalhou nada Mas que sabemos que temos que trabalhar E acho que é um desafio para a gente Como trabalhar com a inserção Desses alunos Na área da gestão pública da cultura Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês Eu estava nervosa no começo Mas agora eu vou aproveitar Para agradecer o convite do SESC Achei que a iniciativa foi muito boa Acho que saiu daqui com bem mais ganhos Do que vim oferecer para vocês Porque para a gente que está começando É extremamente importante Ver como é que andam outros cursos Que já estão há algum tempo no mercado Então queria agradecer a oportunidade E é isso Muito obrigada pela atenção E ainda terminei antes do tempo Perfeito 25 minutos Foi ótimo Tranquilo Deu um recado bem Vamos fazer uma troca de cadeiras aqui Para poder utilizar o equipamento Aqui pode utilizar o equipamento No Supremo não pode Mas aqui pode Tá show Fazer a troca também de plaquinha Muito bem Fernanda Então você tem Um tempo agora também Para expor suas ideias Quando faltarem Uns 5, 10 10 minutos Vamos combinar 10 minutos Você vai passar um vídeo também No final Aí eu te aviso Bom dia a todos Eu agradeço ao convite do SESC Para estar participando Desse encontro Que eu acho que é de fundamental importância Para que a gente possa pensar Os cursos de produção Ou de gestão cultural Ou os dois Eu acho que é um momento bastante propício Para isso E parabenizo também Pela iniciativa de criação Do Centro de Formação E Pesquisa do SESC Bom, eu vou falar um pouco do curso E também algumas reflexões Que eu tenho feito Desde que eu comecei A dar aula no curso De produção cultural Do IFRJ Como eu sou antropóloga Eu vou começar contando Como é que foi o meu encontro Com o outro Que é o produtor E a produção cultural Esse encontro ocorreu Quando eu me mudei Para o Rio de Janeiro Em 2002 Para fazer o doutorado Em antropologia social E eu fui morar em Santa Tereza Que é um bairro No centro do Rio de Janeiro Onde vários artistas plásticos Artistas de todos os gêneros Intelectuais moram E aí eu andava Por Santa Tereza Pela Glória Pela Lapa E sempre me encontrava Com determinadas pessoas Que me diziam Que eram produtores culturais E isso começou A me intrigar Porque o número de pessoas Com as quais eu me encontrava Era bastante grande E essas pessoas Tinham um tipo Bastante específico E eu logo Os enquadrei Numa categoria Eram jovens Sem formação Formal Que estavam sempre Pelas festas Que desenvolviam Inúmeros E ao mesmo tempo Projetos sociais E culturais Eu logo então Enquadrei na categoria De malandros E festeiros E que viviam Nas festas Bem perto Da visão De senso comum Que se tem Do que são Os produtores Culturais Pelo menos aqueles Que não estão Trabalhando Para o rol Das grandes estrelas E que já são Bastante reconhecidos Bom Alguns anos depois De 2002 Eu entrei no instituto Em 2009 Sete anos depois Estou eu formando Esses tipos Sociais Os malandros E os festeiros Ainda que eu questione Justamente O termo Produção Cultural Justamente Pela minha formação Visto que a cultura Para a antropologia Ela não é privilégio De alguns Mas é fruto Das interações Dos saberes Dos fazeres Dos pensamentos De todos Sendo o próprio homem Fruto da cultura Mas voltando Aquela minha Visão inicial Do produtor cultural Por que Que essa visão existe? Eu acho Que um dos fatores Que vai contribuir Para isso São as experiências Diversas E diversificadas Da formação Do produtor cultural Que é um tema Do próprio encontro No qual nós estamos Das experiências De formação prática Passando Então Pelos cursos Não formais Tem uma série De produtoras Que dão cursos De um mês De dois meses Em elaboração De projetos culturais E outros cursos Passando aos cursos De extensão Aos técnicos Tecnológicos Bacharelados As produções As pós-graduações Em diversas áreas A gente tem O curso de produção cultural De gestão cultural De engenharia da produção Os cursos de comunicação Com ênfase em produção E aí como aponta O professor Luiz Augusto No levantamento Que ele fez Para a BGC No qual há hoje Que já foi dito ontem 108 cursos No Brasil Nessa área Então Dessa forma A gente pode tomar A produção cultural E a gestão Como um campo No sentido de Bourdieu Um campo que está Em formação Em processo De institucionalização Porque em nossa sociedade As profissões Elas passam Pelas universidades Para serem reconhecidas O diploma Traz legitimidade Há já visto Um número de pessoas Que têm entrado Buscando cursos De graduação Mesmo que não Vão trabalhar na área Porque ela traz Legitimidade e reconhecimento Aos detentores Desse diploma E esse reconhecimento E a própria Constituição Da identidade profissional Que está em jogo Quem é o produtor cultural E o gestor Ele deve passar Por cursos de formação Ou não Cursos de graduação De pós-graduação Cursos livres Qual é a distinção De passar Ou não passar Por um curso de formação Então com menos De duas décadas De institucionalização E instituição De ensino superior No Brasil A produção cultural Vem sendo A opção De indivíduos Interessados Em pensar E atuar Na área da cultura Alguns procuram O curso Para serem Seus próprios produtores Vários artistas Músicos Atores Querem gestar Gerir Seus próprios projetos E aí Alguns desafios Então são Colocados A diversificação De formação Como eu falei A diversificação De nomenclatura E de formas De aprendizado A diversificação Das possibilidades Da área de atuação Desde a gestão Pública Até Realização Execução Produção executiva De eventos De shows Produtores De artistas Então a gente tem Uma gama Bastante área Da área de atuação Dos espaços De atuação Em produtoras privadas Em instituições públicas Em centros culturais Em museus E aí a gente se vê Também Uma Desencontro E desarticulação Daqueles que atuam Nessa área São poucos ainda Os eventos No qual pode Se reunir Tanto aqueles que formam Como aqueles que atuam Na área E essa iniciativa Por isso que eu acho Que ela é muito bem-vinda Para que a gente possa Dialogar-se E conhecer E se reconhecer Bem como A falta De parâmetros Curriculares Nacionais Com essa Vastidão De nomenclatura A gente não tem Determinados Parâmetros Ainda Do que é Que deve Ser Ou o que Que constitui De fato Uma formação Em produção cultural A gente nem Tem espaços Muito Para discutir E também Falta de entidades Ou órgãos De classe Próprios Acho que esses são Os desafios Que estão colocados Para a área Da produção E da gestão cultural E que a gente tem Então Que enfrentar Ou buscar enfrentar Além disso A gente tem Um crescimento E uma complexificação Do mercado cultural Brasileiro Que tem Nos últimos anos Colocado também Vários desafios E demandado Profissionais Para trabalhar Nessa área Então Para Formando esse campo A gente tem O curso Superior de tecnologia Em produção cultural Do IFRJ E também A partir Do segundo semestre De 2012 O curso de bacharelado Em produção cultural E nós temos também Que iniciou esse ano Uma especialização Que se chama Linguagens artísticas Cultura e educação Mas que eu não vou Entrar Nessa especialização Bom O campus No qual o curso Está inserido É o campus Milópolis O IFRJ Ele tem atualmente 11 Campos E vai passar A ter 13 A Baixada Fluminense Sempre é visto Com bastante Temor A visão Que se tem É o lugar Da bandidagem Dos matadores Dos pistoleiros Em que não tem Lei E não tem Nada Não tem Cultura E aí Em função disso A gente foi só Reconhecido Este ano Porque a primeira equipe Que iria do MEC Reconhecer Não foi porque Teve medo De chegar lá Então Esse é o espaço Que tem E eu acho Que ele é bastante Desafiador Porque existe Várias manifestações Artísticas Sim E culturais Nesse espaço Ele iniciou Então No primeiro semestre De 2001 É um curso Presencial Por créditos A pessoa Pode ficar De 6 A 11 semestres Mas nós temos Pessoas que estão Desde 2004 Porque começam Por vários motivos Um deles Porque começam A fazer estágios Desde o primeiro Período E aí Muitas vezes Como a Eu já queria colocar A Nara Como a Andréia falou As pessoas passam A trabalhar E não voltam Outro motivo É que Com essa mudança Para o bacharelado Que se iniciou Desde 2009 Algumas pessoas Estão lá Esperando o bacharelado E agora Estão revoltadas Porque A Prograde Proibiu De passar Para o bacharelado Eles não vão poder Migrar Então Eles estão Bastante Revoltados Com isso Bom A carga horária Do curso É de 2.349 Horas Este ano A gente teve Que colocar Mais uma disciplina Optativa Para atender Ao catálogo Nacional Então Ele é Praticamente Já Um bacharelado E atualmente Nós temos 250 Alunos No curso Então Teve um Primeiro currículo Que foi De 1.728 Horas E aí Depois Que foi De 2003 A 2005 Em 2006 Até O primeiro Semestre Desse ano Nós passamos A ter 2.349 Horas Sendo 1.700 1.900 3.771 De disciplinas Obrigatórias É um número Bastante Pesado E 324 Em disciplinas Optativas E o TCC O TCC Até O ano passado Ele era apenas Uma monografia Não que seja Uma monografia Seja alguma coisa Apenas Mas no sentido De que Num curso De produção Cultural Os alunos Muitas vezes Eles não tem Interesse Em desenvolver Uma pesquisa Que vá Ter A expressão No TCC Então a partir Desse ano A gente Colocou Duas formas Ou um TCC No formato Monografia No qual ele vai Desenvolver Uma pesquisa E expressar Os resultados Ou um produto Com o memorial Desse produto Esse memorial Pode ser Um evento Pode ser Um livro Pode ser Um vídeo Pode ser O que ele quiser Um produto cultural No qual o memorial Vai expressar Todo o percurso Desde a concepção Passando pela construção A execução Desse projeto No qual ele vai ter Que anexar Todo o material gráfico Vai ter que anexar Clipping de jornais Revistas Enfim É fazer mesmo O memorial Daquela Ideia Bom A gente O nosso curso Diferente Talvez De outros Tem umas disciplinas Que podem parecer Meio Fora de lugar Porque nós estamos Numa instituição Que era o Cefete Química Então que tem uma forte atuação Na área de Química, Física e Matemática E nós estamos lá Tentando cavar um espaço E aí tem algumas disciplinas Que são dessa área Como vocês vão ver Tem ciências ambientais História da filosofia das ciências Divulgação em eventos científicos Ciência e arte Segurança e noções Socorros urgentes Que continuou no bacharelado Ainda que a gente dê Uma outra visão Então a gente tem Alguns núcleos Que foram pensados Que algumas disciplinas básicas Que são essa em vermelho Que são disciplinas mais teóricas E que vão dar Suporte Para o desenvolvimento De disciplina De projetos E das disciplinas mais práticas Que são as de produção cultural Que estão em cinza Vocês percebem que em cima Já tem uma disciplina Que se chama atividades culturais Por quê? Nós pensamos desde a fruição Até o desenvolvimento de projetos Porque muitos alunos Nunca foram Embora estejam no Rio de Janeiro Todo mundo fala O lugar da cultura Nunca foram ao centro Ao município do Rio Em centros culturais Não tem o costume De ir ao cinema Então essa disciplina De atividades culturais É também Para que eles passam A fruir Dos bens culturais Nós temos disciplinas Que são ali De artes e letras Que estão em amarelo Disciplinas de pesquisa Que são as que estão em lilás E as disciplinas em verde São as disciplinas do viés De esportes Que são as disciplinas Que saíram Com o novo bacharelado Por que que algumas disciplinas Saem e outras ficam? Por mais que a gente tente Pedir professores Nós nunca ganhamos Então o currículo Para o bem ou para o mal Ele também é adequado Conforme os professores Que a gente tenha Ah, vamos fazer Nem lá no Rio Grande do Norte Vamos fazer pressão? Vamos fazer pressão Eu estou fazendo pressão Há dois anos Para conseguir uma sala Para o grupo de educação tutorial Que eu tenho E você não tem E não vai levar Não é prioridade Isso sempre é nos dito A gente tem bastante dificuldade Por ser um curso de humanas Uma instituição De química, física E matemática Então a gente vive Cavando os espaços Já conseguimos ter Um núcleo de audiovisual Esse núcleo Ele surgiu Por uma demanda Do mestrado Em ensino de ciências Que precisava Fazer produtos E aí foi a forma Da gente conseguir Então esse núcleo Ele produz Diversos vídeos E trabalha No registro De quase todos Os eventos Que tem No instituto Bom, o curso superior Então de tecnologia Em produção cultural Assim como o bacharelado Ele visa a formação De profissionais Comprimissados Com a prática Com a sua prática E com a sociedade Que compreendam a cultura Como uma construção coletiva Que reflita Debata E não apenas assuma Que produção cultural É para ganhar dinheiro Custe o que custar Que é a visão De muitos alunos Quando procuram o curso E que por exemplo Para muitos deles Política não interessa Bom, os bens culturais Matéria-prima Com os quais Os produtores culturais Trabalham Então estão envoltos Em disputas E conflitos Que são sim políticos Políticas de identidade Políticas de gênero De classe Da qual participam Cotidianamente Diversos agentes sociais Com posições Distintas Nós temos os produtores Os consumidores Fruidores Artistas Movimentos socioculturais Gravadoras Editoras Secretarias De cultura Municipais Estaduais O ministério Então é um campo Com diversos agentes Cada um com a sua posição E buscando O seu quinhão Dentro deste campo Então a diferença De um curso De formação acadêmico É justamente Também trazer a reflexão Expandir Para além da prática Porque a prática Os produtores Que aprenderam na prática Eles estão muito bem Obrigados Eles não necessitam Da academia Nós não podemos Também ser arrogantes A achar que a academia É o que dá A melhor formação Não Mas ela tem o diferencial Sim De trazer a reflexão De produzir conhecimento Nesse campo Porque muitas vezes Na prática Nós não conseguimos Olhar para além Da nossa prática imediata Porque não dá tempo De fazer isso Então a academia Ele é o espaço Para fazer isso E esse é o nosso diferencial E às vezes Fazer com que o aluno Entenda isso É bastante complicado Então a gente tem Essas disciplinas Principalmente Em vermelho Para que Agucem O gosto Pela reflexão E reflexão Sobre também A prática Nós temos um rol De disciplinas Optativas No qual Não são todas Oferecidas Em todos os semestres Mas os professores Podem Escolher Oferecer Conforme a sua Cargo horária No semestre Bom E aí O egress Ele está apto Então a planejar Organizar Promover Dirigir Captar recursos Coordenar Executar E gerir Políticas Programas Projetos E eventos Culturais Sociais E entretenimento Nas áreas Ciências Humanas Letras e Artes A gerir Equipamentos Culturais Além de ter Capacidade Investigativa Empreendedora E de interferir Positivamente No perfil Cultural De uma cidade Tanto atuando Em instituições Públicas Como Privadas Bom E aí Em 2009 Em função Dos egressos Do curso superior De tecnologia Não conseguirem Se inscrever Em concursos Públicos Como a Petrobras Por exemplo Que não reconhece O diploma De tecnólogo Em produção cultural Ainda que a carga horária Seja quase De um bacharelado Os alunos Começaram A reivindicar O bacharelado Nós perdemos O Luiz Augusto Pode dizer Inúmeros E inúmeros E inúmeros Alunos Para a UF A Federal Fluminense Que tem um curso De bacharelado Então os alunos Foram Desde 2009 Reivindicando E somente Em 2012 Nós conseguimos Por que só em 2012? Por várias Questões Uma Internamente A pró-reitora Por uma posição política Não gostaria Que fosse transformado Porque o curso De tecnologia Está em catálogo E o de bacharelado Não aparecia No EMEC Que foi o sistema Que o MEC Criou Posterior Inclusive A criação Do curso Da UF Em que amarrou A abertura De novos cursos E não havia O curso de bacharelado Em produção cultural O ano passado Os alunos Em agosto Fizeram Encontro Nacional De produção cultural No qual foi Tirada a carta Do Rio de Janeiro No qual foi enviada Ao MEC Ao MINK A vários lugares No quais A gente reivindicava A possibilidade De abrir o curso De bacharelado Em fevereiro Desse ano Após nós Protocolarmos O reconhecimento Do CST Conseguimos Inserir O curso No EMEC E a partir agora Do segundo semestre De 2012 Que não se sabe Quando será Em função da greve Que estamos em greve Vai iniciar A primeira turma De bacharelado Em produção cultural Do IFRJ Os dois vão ser Concomitantes Não há entrada Mas até que os alunos Todos do CST Se formam Se formem Ou passem Para o outro Por processo interno Vai ter aí Passar então A atenção Ao bacharelado Bom Ele também é presencial Por disciplina A pessoa vai ter Oito semestres O prazo máximo De 15 E uma carga horária De 2.754 horas Vocês veem que não aumentou Muito Mas tem algumas diferenças Tem disciplina 2.268 horas De disciplinas Obrigatórias 216 de optativas Entra a obrigatoriedade Do estágio curricular Supervisionado É um componente curricular No qual a gente já tem Vários convênios Porque os alunos Sempre fazem estágios Atividades complementares Que são participações Em eventos Participações Em congressos Em seminários O TCC Vai continuar Da mesma maneira Ou monografia Ou produto Mais memorial O que saiu Como eu falei Para vocês Foram aquelas Disciplinas Da área De esportes Que passaram A maior parte Delas Para Disciplinas optativas Assim como Legislação e direitos Autorais Que foi uma pena Ter saído Do Bacharelado Que foi Para a optativa Mas como é uma construção Coletiva De um colegiado De curso Nem sempre As ideias De alguns Permanecem Então ela passou Para a optativa Mas ganhamos Políticas culturais Que não existia Anteriormente No currículo Demos mais sentido A disciplina Ciências ambientais Com uma disciplina De gestão Em projetos ambientais Porque de fato Só ela Não tinha muito sentido Naquele espaço Separamos Artes cênicas E cinematográficas Que ficavam juntas E agora Todas elas Passaram a ter Uma disciplina De fundamentos E uma De produção Bom O egresso Perfil Ele é muito semelhante Ao do Tecnólogo Porque a nossa Questão era justamente Que o Diploma Seja aceito Em vários lugares As habilidades Então Conhecimento Das especificidades Da gestão Dos bens Serviços E equipamentos A gente Depois de algumas Discussões Trocamos Porque Era pensado Como produto E quando a gente Pensa em cultura Em bens simbólicos Não dá para ser Simplesmente um produto Porque Embora ele seja Ele agrega Valor Que não é um valor Apenas de mercado Então a gente Passou a denominar Como bens Serviços E equipamentos Culturais Tais como As leis De incentivo A cultura Desenvolvimento Sustentável Legislação De proteção Da propriedade Dos bens Culturais Legislação De direitos Capitar recurso Capitar recurso Dá para você Chega assim Não dá Então também a pessoa Tem que desenvolver Nessas capacidades comunicativas E um por exemplo Desse grupo De educação Tutorial Que é do programa É um programa Do MEC Que é uma forma De Doze alunos Participarem A gente Trabalha bastante A questão Comunicativa Capacidade Investigativa Dos aspectos Culturais Da sociedade E aí nós temos Um grupo De pesquisa Que é o Grupo ECIMAS Grupo de pesquisa Em cultura Identidades E manifestações Artísticas E também Reconhecer Os aspectos Relevantes E fundamentais Das áreas Do conhecimento Em que ele atua Bom, a gente fez Uma pesquisa Junto com esse grupo De educação Tutorial Do qual eu sou A tutora A gente faz Mil e um papéis Todos eles Às vezes Entram na mesma pessoa Mas Isso é só Então E a nossa Desenvolver pesquisa O perfil Socio-econômico Cultural E as motivações E perspectivas Dos alunos Do curso superior De tecnologia Em produção cultural Um levantamento Quanticoalitativo Eu vou apresentar Alguns dados Porque foi uma pesquisa Bastante longa Só algumas Algumas questões Né Desse levantamento Ele foi feito A ideia era entrevistar Aplicar um questionário A todos os alunos Né E dos 248 Que estavam matriculados No semestre De 2011 E dois Nós Se tornaram aptos 235 Por quê? Porque os alunos Do PET Que eram 13 Naquele momento Eles ficaram fora Porque eles eram Quem iriam aplicar Os questionários Dos 235 Então alunos Nós conseguimos Aplicar o questionário A 143 Ele foi aplicado Individualmente Por quê? Porque nós também Tivemos uma greve No semestre passado E na volta Da greve Quando foi nós Fomos aplicar O questionário A grande parte Não retornou Né Então nós Só conseguimos Encontrar 143 E nós Nós fizemos 26 entrevistas Em profundidade Né Com os alunos Muitos deles Que também Todos eles Tinham respondido Já na parte Quantitativa Bom Nós temos Mulheres A maior parte Né O que está O que está Muito de acordo Com o perfil Né Dos cursos Superiores Brasileiros Onde as mulheres Estão Se antigamente Mulher não ia Para curso superior Atualmente Elas tomam Conta Né Desse espaço Na maior parte Dos cursos A maior parte Tem entre 18 a 25 Anos Né São aqueles jovens Que eu encontrava Nas minhas andanças Né De Santa Tereza Lapa e Glória Né Mas também Tem um grupo Significativo Entre 26 e 30 E 36 Ou mais Né Anos Muitas são aquelas Donas de casa Que faziam as festas Da vizinhança E resolveram ir fazer Produção cultural Né Então é um perfil Bastante Diversificado Bom A maior parte Diferente dos cursos Das grandes universidades A nós O nosso Alunado Ele é não branco Né Muito em função De que temos Grande parte Dos alunos Oriundos Da Baixada Fluminense Onde uma população Migrante Né Do norte Nordeste Habitam esse espaço Né Então É Um perfil Que se difere bastante Né Das grandes universidades A entrada É pelo Enem Né Até modificou um pouco Entraram com o Enem Entrou um pouco Mais de pessoas Brancas Socialmente brancas Porque no Brasil A nossa construção De raça Ela é Socialmente construída Pela cor da pele Então Nesse sentido Né Que a gente está pensando Mas foi autodeclaração Né A gente perguntava Para a pessoa Como ela Auto se define Até porque a percepção Dos entrevistadores Eram Bastante variadas Bom Eu já vou terminar Rapidinho Que eu quero passar Um vídeo ainda Então A maior parte Mora no município Do Rio de Janeiro Mas uma parte Significativa Mora em municípios Da Baixada Fluminense Que são 13 municípios Bom Por que que eles entraram? Né Por oferecer o curso A maior parte Do interesse Outra parte Grande Por ser Público E gratuito Dentre esses Por que que escolheram O IFRJ Identificação Com a profissão Aí Aumentou Significativamente Né Do porquê Uma coisa interessante Do porquê que eles Escolheram o IFRJ Foi porque eles não passaram Na UF Né E aí sobrou O IFRJ A gente fica sempre Com as sobras Né E aí eu tinha posto Algumas falas Né Alguns já trabalhavam Na produção Na produção Cultural Alguns já tinham Técnico em eventos Outros caíram de paraquedas Né Não sabia o que que era Mas a minha nota de Enem Dava pra isso Vamos pra lá Alguns já trabalham Na área Né A nossa Grande parte Né Não há Menos da maioria Da metade Mas grande parte Já trabalha Trinta por cento quase Faz estágio Né E Grande parte Faz outros cursos Além do curso De produção cultural E cursos Nas diversas áreas Das artes Né Como vocês podem ver Diversão Não fazem parte Né De entidade de classe Os que desenvolvem Trabalho artístico De classe artística Era a pergunta Trabalham em projetos Culturais Né Quase a metade Muito bem Agora então Só pra Eu corri Pra poder apresentar O vídeo Que os alunos Fizeram Um compás Pra Aumentar 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 Desde 2003, o curso de produção cultural vem trazendo oportunidades, inovação e alegria ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Muito ainda está para ser feito. Gostaríamos de convidar você a entrar nesta jornada. Gostaríamos de convidar você. 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 Vamos lá. 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 para a protocultural, né. Eu digo, cabe agora vocês, enquanto formados, começarem a fazer pressão para que aconteça isso, né. Para que os cargos, que geralmente são cargos comissionados, eles passem a ser preenchidos por meio de concurso público. Legal. Deixa eu falar só uma coisinha, considere que eu acabei cinco minutos antes, que é uma coisa interessante. Concede? Concedo, está conseguido. É que um dos grupos, né, que começou lá no Campo de Natal, Cidade Alta, e que foi expulso, né, não vou dizer expulso, a direção me mata, mas enfim, que saiu de lá, eles estão, coincidentemente, se apresentando aqui em São Paulo até o dia 16, o grupo Cláudio Shakespeare, eu mostrei a foto e não falei, é um grupo muito bom, e ele começou lá no nosso campo, né, como eles, vários outros grupos, eles continuaram. Obrigada, desculpe. Muito bem. Ó, agora uma pergunta para ambas, eu vou pedir, então, para a Fernanda iniciar, mas a pergunta é para as duas aqui. Uma está assinada pelo Plínio, a outra não tem assinatura. Mas o Plínio diz o seguinte, como vocês enxergam as diferenças entre os tecnólogos e os outros cursos superiores, tais como bacharelado, habilitação, MBAs, é o que ele coloca. E uma outra pergunta, mais ou menos correlata, diz o seguinte, o aluno formado na graduação tecnológica em produção cultural, os alunos, né, podem oficialmente cursar um mestrado? Se pudesse falar um pouquinho, Fernanda, se você depois quiser também abordar, Andréia, fica à vontade. Bom, a diferença, né, do tecnólogo para os outros cursos é que o tecnólogo, ele deveria se centrar numa área específica, o que não acontece com o CST do IFRJ. Ele já foi pensado na sua estrutura como um mini bacharelado. Inclusive teve uma reunião no MEC em que foram chamados os CSTs e para discutir isso. Porque ele deveria se centrar numa área, por exemplo, produção de eventos. É para aprender tecnologias sobre isso. No caso do nosso curso, ele não tem uma diferença para nenhum outro bacharelado, né, pela sua própria grade e pela forma como as disciplinas são dadas. Agora, os tecnólogos, eles foram criados muito no intuito de ser uma formação mais rápida para atender o mercado, no entanto, ao mesmo tempo que pensaram na criação desses cursos, não pensaram no apoio e na inserção desses profissionais. Não há políticas públicas para inserção deles. É por isso que, por exemplo, a própria Petrobras, que é uma empresa mista, não aceita o tecnólogo formado por uma instituição federal. Então é por isso que nós, também, atendendo a demanda dos alunos, resolvemos modificar. Então, alguns cursos de mestrado aceitam o tecnólogo para as pessoas poderem ingressar. Outros cursos, não. Porque está dentro do que eu falei na primeira questão, né. Não tem uma política de... As pessoas nem sabem, as pessoas sempre dizem, mas isso aí é graduação? Ah, que bom que vocês se tornaram bacharelado agora, vocês são graduação. Sempre foi. É um curso superior de tecnologia, só que ele tinha um ano a menos, né, embora a grade tinha quase o mesmo tempo do que um bacharelado. Então são essas questões que impedem, muitas vezes, as pessoas a entrarem num curso de mestrado. Só concluindo. O próprio MEC criou uma situação estranha, porque os outros cursos de tecnólogo, é em torno de 1.600, 1.800 horas. E o curso de produção cultural, pelo catálogo do MEC, tem no mínimo 2.400. Então, ele chega bem perto no curso de bacharelado, né, o que implica numa formação geral. E ele perde um pouco dessa característica do tecnólogo, né. A gente ficou ali no meio termo. Bem, Fernando, tem aqui um grupo de questões para você. Tentei juntar algumas perguntas que me parecem correlatas. Uma está endereçada aqui a você, do professor, me parece o professor Duran, que está aqui à frente. Você sabia que há um documento oficial do Ministério da Cultura, definindo o segmento de 15 a 17 anos das periferias de grandes centros, como segmento privilegiado para atendimento por políticas públicas? Uma outra da Natália. Qual o processo seletivo usado pela FRJ? Qual foi o critério usado para a escolha do campus, sendo que essa não se trata exatamente de uma área tradicional? E uma outra que me parece também correlata, é a da Lígia. Qual o perfil dos alunos do curso de produção cultural do Instituto? Há moradores do entorno? Há ações de extensão na comunidade? Então, do professor Duran, falando dessa informação, dos alunos, do segmento de 15 a 17 anos, os critérios, e as pessoas do entorno. Se eu pudesse abordar. Bom, eu não sabia, vou até procurar, obrigada, para ler esse documento. No entanto, a gente sabe que tem uma série de ações voltadas para juventude, em inúmeros projetos sociais, nem todos são políticas públicas efetivas, no sentido de serem programas, mas todos esses projetos culturais, sociais e culturais que são desenvolvidos, visam atender a esse público. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre os projetos sociais numa favela no Rio de Janeiro, no qual tinha exatamente esse perfil as pessoas, muito com o intuito de tirá-los da ameaça, do risco, em uma série de ações. Bom, processo seletivo, eu falei, pelo Enem, a nota do Enem, as pessoas, desde que começou o sistema unificado de ingresso, que é o SISU, o IFRJ optou por não fazer mais vestibular e todo o ingresso se dá com nota do Enem via SISU. Por que que foi o campus, Nilópolis? Uma das coisas que foi, é porque o reitor da época, a reitoria ficava no campus, Nilópolis, e para poder fazer, então, força, um dos motivos foi esse, para que fossem aceito o curso, já que realmente não é uma área nem tradicional, no geral, muito menos nesse campus. E a outra foi que na Baixada Fluminense havia uma grande parte de pessoas, trabalhavam nas escolas como animadores culturais. Houve um programa de um governo estadual que colocou nas escolas esses profissionais. Então, para atender a esse público. E uma outra questão ainda é a visão da cultura como desenvolvimento social e local. Então, foram esses os critérios, por que, de estar no campus Nilópolis e não, por exemplo, no campus Maracanã, que é quase no centro do Rio de Janeiro. Bom, o perfil dos alunos, como eu falei, eles são, a maior parte, moram, 50 e poucos por cento, moram no município do Rio e o restante mora, sim, no entorno. Moram em Nilópolis, moram em Nova Iguaçu, moram em Belforrocho, moram em São João, moram, em praticamente, na maior parte, em Mesquita, que são todos municípios em torno do campus. A Baixada Fluminense, uma das características dela é ter as linhas de trem que saem da central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, e cortam esses municípios da Baixada Fluminense, que oferecem trabalhadores para o centro do Rio. Então, os trens carregam esses trabalhadores. Então, as cidades foram se desenvolvendo em torno das linhas de trem. Então, Nilópolis fica numa estação de trem, Mesquita é outra, Nova Iguaçu é outra, São João é outra, vai passando. Então, sim, os alunos moram ali. Uma das maiores dificuldades é terem tido, por não terem tido um ensino médio de excelência, então nós temos, sim, bastante dificuldades desses alunos na leitura, na escrita, na comunicação. E por isso que nós temos, embora seja obrigatório, nós temos as disciplinas de redação em língua portuguesa, um pouco para também tentar retirar a defasagem, vamos dizer assim, desses alunos. Olha, para ambas, vou pedir para a André iniciar. Tem aqui duas questões que me parecem, ou relatos também. Quais, não estão assinadas, não estão assinadas. Quais são os contingentes de alunos ingressantes no curso, vindos das escolas públicas e particulares? Há indicadores, pesquisas sobre a origem socioeconômica dos alunos do curso? Acho que a Fernanda abordou um pouquinho essa questão, talvez fique isenta de falar, não sei o que você queira complementar. No FRN, metade de todas as vagas, seja no nível médio, superior, são reservados para alunos de escolas públicas. Então, 50% dos nossos alunos vêm de escolas públicas. E outra pergunta é sobre o perfil. Nós temos, sim, pesquisas, esse projeto que eu falei, do OVEP, Observatório da Vida do Estudante, que começou em 2011, ele vem justamente coletando dados sobre os alunos que entram no curso. Eu não tenho aqui esses dados, mas essas pesquisas, elas existem. André, tem uma questão aqui também específica para você, que diz o seguinte, da Cristina. Eu creio que é Maria Cristina. Ciência e cultura. Há perspectiva de aproveitar a história do prédio como escola de artífices? E divulgar e aprofundar a cultura científica e técnica da região? Nós temos um outro projeto lá, do qual também sou coordenadora, que a gente trabalha com o turismo cultural. Mas, assim, não turismo para turista, é o turismo para o morador. Justamente no sentido de revitalizar e mostrar para os moradores a importância do prédio. Uma das atividades que a gente faz, a gente parte do prédio do IFRN, que fica no Centro Histórico de Natal, no bairro mais antigo, e aí a gente percorre todo o centro, fazendo essa discussão da história do centro histórico e tal. Fernanda, da Mariana, uma questão para você. Bem, ela diz o seguinte. Como antropóloga, você disse que não concorda muito com o termo produção cultural. Sendo assim, como você renomearia e por quê? E o Alexandre diz o seguinte. Tradicionalmente, ainda na linha da antropologia, né? Tradicionalmente, a antropologia é uma disciplina importante para discutir cultura. E até para definir o termo. Qual a importância da disciplina e suas ferramentas, etnografia, etc., para a gestão cultural? Bom, ontem a gente até ficou discutindo, eu, o Luiz e a Andréia, sobre o termo. Eu, particularmente, prefiro o termo gestor cultural, né? Ainda que, muitas vezes, pode ser entendido como simplesmente administração, né? Mas, realmente, eu não utilizaria o termo produtor cultural ou produtor de projetos culturais, mas, na realidade, a gente vê que nenhum termo abarca completamente ou totalmente o que uma pessoa que trabalha nessa área pode fazer. Haja vista a diversidade de coisas, né? Que a pessoa pode fazer e as áreas de atuação. Mas eu ainda preferiria o gestor cultural. Bom, a disciplina de antropologia, ao meu ver, e não é todos os cursos, né? Que tem a disciplina ou que utilizam. Ontem mesmo a gente ouviu aqui do professor Teixeira Coelho que o conceito antropológico de cultura não é adequado para se pensar o que se está fazendo aqui, né? Eu já acho que sim, porque eu acho que ele é o ponto de partida para se discutir. Eu acho que ele dá, sim, ferramentas para a gente pensar o que é cultura, pensar os múltiplos conceitos de cultura. Porque ele que coloca, a antropologia que coloca que ela é uma palavra polissêmica. É ela que diz que as palavras têm significados e esses significados são dados no contexto. Então, nós pensarmos os múltiplos usos da palavra cultura, para mim, sim, é a antropologia que dá essa ferramenta. Então, é essencial nós sabermos de onde ela parte e para onde ela vai. E também, quando nós temos, nós temos, tínhamos uma disciplina, agora nós vamos ter duas, e uma justamente para os alunos também aprenderem a olhar para essa realidade e poder pensar. Por exemplo, teve um projeto, um evento no Rio de Janeiro que se chamava Back to Black. Então, para revalorizar a cultura negra. Onde é que estavam os negros nesse evento que custava 400 reais para poder entrar? Estavam servindo de garçons e camareiras, e alguns estavam se apresentando no palco. O público todo era branco. Então, eu acho que a antropologia permite nós pensarmos que um projeto, ele não pode ser simplesmente, como eu estava falando, descontextualizado. Eu acho que permite a gente desconstruir essa visão de que o produtor cultural é o grande Deus que vai levar cultura para alguém, que é a fala de vários alunos quando chegam nessa disciplina. Então, além de conhecer, já que a gente colocou ali que uma das possibilidades do produtor cultural é interferir positivamente no perfil cultural da cidade, como ele vai fazer isso? Conhecendo a cidade que ele tem, conhecendo as manifestações artísticas e culturais que ele tem, para então poder pensar. Eu acho que ela ajuda, inclusive, com as etnografias, as pesquisas, para poder pensar no que fazer também. Muito bem. Olha, só um aviso, a gente está dando por encerrada a coleta de questões, mas da forma como estamos indo, acho que conseguiremos dar conta de todas as perguntas que estão colocadas aqui para vocês. Estamos bem disciplinados, estamos conseguindo. Bem, tem aqui duas questões que me parecem correlatas também para a mesa. Vou pedir para a André iniciar. Uma pergunta que me parece bastante provocativa essa aqui. Vem da Deolinda. Ela diz o seguinte. Existe mercado que justifique a existência de curso de produção cultural nos institutos federais? Existe mercado? E como vocês pretendem estimular e dar ênfase na importância da formação contínua de um gestor de projeto cultural, uma vez que há evasão de alunos? Porque, entre aspas, já estão trabalhando. Essa questão é da Luciana. Então, como resolver isso? Eu vou responder só a primeira, vou deixar a segunda para a Fernanda. Se tem mercado de trabalho, eu acredito que sim. O que a gente vem observando, da busca das produtoras independentes que já existem, de que vários alunos já estão trabalhando, da procura de artigos, eu acredito que sim, tem mercado. Sobre se eles deveriam estar nos institutos federais ou na universidade, aí eu não sei. Realmente eu não sei. Eu acredito que, de repente, seria mais interessante para os institutos federais estarem investindo em cursos devido ao perfil do curso. Não que eu concorde que a produção cultural deva ser feita dessa forma. Mas de cursos mais curtos. Não sei, é uma ideia que eu tenho. E a outra pergunta era... Como vocês pretendem estimular e dar ênfase na importância da formação contínua de um gestor, na medida em que a evasão... Lembrei. A evasão nos cursos de tecnólogo é uma realidade, não só no curso de produção cultural, mas nos cursos do IFRN de um modo geral, justamente por isso. Não são aceitos em algumas universidades para fazer mestrado. Muitas empresas não aceitam. E é muito do que a Fernanda colocou. Muitos alunos da gente que está lá, está lá porque não passou na universidade federal. Então, no momento em que ele passa, e agora é obrigatório optar, ele sai do IFRN. E é uma pergunta que eu não sei responder. Eu não sei qual o futuro dos cursos de tecnólogo, na verdade. Quer falar, Fernanda? Fala. Bom, então como que a gente pretende estimular os alunos, né? A nossa... A gente tem, desde o início do curso, as semanas de aulas inaugurais, né? Que nós... É coordenado por um dos professores, que ele sempre busca levar diversos produtores de diversas áreas. Cada semana tem um... Cada início de semestre tem um tema, né? Esse semestre, por exemplo, foi a Cláudia Leitão, né? Para falar da economia criativa. Então, é uma das formas de estimular. A partir deles verem quem são os produtores. Ainda que, né? A maior parte deles não seja formado na área de produção cultural. Mas, para ver o que pode. A outra é a partir, sim, de colocar que o diferencial, né? É a reflexão sobre o fazer. E de que o campo está em construção. Daqui a um tempo, provavelmente, vai se pedir. E estimular aos projetos dos alunos. Então, os alunos, eles fazem vários, vários projetos, desde o início do curso, fora das disciplinas, às vezes, e os professores estão sempre dando suporte, né? Nos variados projetos que os alunos têm. Agora, é bastante difícil e muito, né? Por causa do perfil dos alunos também, que eles, muitas vezes, preferem o dinheiro à formação acadêmica. Porque precisam do dinheiro. Fernando, eu tenho três questões aqui direcionadas a você. Eu vou fazer essas perguntas, não em bloco. Tem uma do Eduardo. O Eduardo se intitula, está aqui, ele se intitula branco. Desde ontem, reparei no público, aqui presente, que a maioria são de pessoas brancas. A produção cultural no Brasil é muito burguesa? Isto interfere ou prejudica a arte produzida pelas classes periféricas? Bom, a gente, por aqui, né? A maior parte, grande maioria, ser socialmente branco, né? Uma das razões é porque a formação, pensar o meio acadêmico, o meio acadêmico, ele é bastante elitista. Até pouco tempo, as pessoas das camadas populares, nos quais a maior parte da população negra se encontra, não tinha acesso à universidade. Porque, para passar no vestibular, precisava ter feito cursinho, precisava de uma série de outras coisas, e que não possibilitava. Então, ainda, até hoje, nós temos, sim, a população branca ocupando esse espaço disputado, né? Faca a faca, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem uma série de ações afirmativas que não são aceitas e sempre colocadas como coisas menores. Então, é por isso que aqui tem a maior parte das populações, das pessoas que estão aqui, são brancas. A outra coisa, nós temos uma visão eurocêntrica de arte. Nessa visão eurocêntrica, a arte branca, a arte considerada clássica, toda ela veio da Europa e os brancos assumiram esse lugar. A gente vê a arte negra naquilo que se denomina cultura popular, folclore, como uma coisa de menor valor, muitas vezes. Então, a produção cultural, a gente tem uma grande produção que vai refletir isso, que vai pensar na grande arte como arte branca e uma arte negra que é desvalorizada e que não tem espaço. Tem mudado? Tem mudado. Porque os movimentos sociais negros, eles têm, sim, ocupado o espaço e têm tido uma valorização. Inclusive, nos currículos, isso reflete. A gente tem uma disciplina de cultura afro-brasileira, que, embora seja socialmente branca, de olhos verdes, eu ministro a disciplina, e que a gente ganhou ponto no MEC, por exemplo, por ter essa disciplina, e ela foi uma reivindicação dos alunos que não se enxergavam na maior parte das disciplinas. Na disciplina de história da arte, também tem mudado, começado com uma arte, incluído o espaço da arte negra, da arte africana. Então, a gente tem conseguido fazer algumas mudanças para contribuir no panorama da população, no panorama da formação, já que a população não é a maior parte branca. Legal. Mais uma para você. Gostaria de saber, é da Ana Paula Duval. Bom, gostaria de saber que tipo de monografias os alunos escolhem para realizar os TCCs. Tem uma produção relacionada à crítica da cultura, identidade, economia da cultura, diversidade cultural e outros? Ou são monografias de perfil mercadológico? Bom, as monografias, elas são, abrangem todos esses temas. O que menos tem é economia da cultura e crítica da cultura. A maior parte deles, a grande parte deles, querem valorizar algum projeto que eles acham interessante, e aí o nosso papel é fazer com que eles coloquem alguma questão para esse projeto. porque a ideia sempre é de promover. Quando eles chegam para a gente no TCC, eles querem promover um projeto, promover alguma área artística, e o nosso papel é colocar esse. Mas tem na cultura popular, tem sobre marketing, sobre público, é bastante diversificado, sim, os TCCs. Tá, eu tenho mais uma questão para você, depois duas questões para nós findarmos aqui para ambas. Essa questão específica para você vem da Alessandra. Diz o seguinte, Fernanda, como mencionado por você, a disciplina esporte é considerada optativa no curso de bacharelado em produção cultural. De que forma esse tema é desenvolvido ao longo do curso? Levando-se em consideração que é um fenômeno cultural inegavelmente presente em nossa sociedade, há como se pensar em produção cultural com a exclusão desse tema? A disciplina de lazer está na grade de forma optativa ou obrigatória? Bom, a primeira coisa, o curso é uma construção, como eu falei, coletiva. E, às vezes, ele assume um pouco as feições de quem está mais à frente. Eu não participei da elaboração do bacharelado. E aí, certo dia, depois que eu assumi a coordenação, mas já estava todo o projeto bacharelado, me ligaram e eu fui dar uma entrevista sobre as Olimpíadas, sobre os eventos esportivos que vão ter. Eu falei, caramba, o que nós fizemos, porque aí você tem que assumir, embora não foi você que pensou, você tem que assumir o pensamento, retirando a disciplina de esportes. fui lá perguntar, o que é isso que vocês fizeram? Não temos professor, temos que tirar a disciplina. Então, sendo bem sincera e objetiva, não temos professor, temos que tirar a disciplina, porque é difícil, cada vez mais, ter professor para a área de produção cultural. a gente sempre perde as nossas vagas para o curso de Química, para o curso de Física, porque são mais importantes. Então, não dá para deixar sem vocês. Danem-se. Então, essa é bem a realidade. E, só que o que aconteceu? Esse ano, chega uma professora cedida do IFPA, que tem um trabalho ótimo nessa área. E aí, ela fez frente comigo, e eu consegui, meio que a revelia, incluir pelo menos nas disciplinas optativas, porque não teria, e não seria falado em nenhuma outra disciplina, a não ser que o aluno trouxesse. Mas, sim, ela é extremamente importante, é uma área da produção cultural que não pode ficar de fora. Essa é a visão, mas aí a gente também tem que trabalhar em conjunto com os colegas e aceitar a diversidade de pensamentos e de orientações frente à produção cultural. Muito bem. Andréia, a visão. Lazer, ela foi também para a disciplina optativa, até porque os professores do curso, que são mais voltados para a área de produção cultural, não gostam muito da ideia da palavra lazer. Então, ela foi colocada em optativa por isso. É uma pergunta para ambas, mas pedirei que a Andréia, e se a Fernanda julgar necessário, complemente. Bem, é do Hugo Melo, da UFBA. No curso de comunicação, produção cultural, da FACOM, UFBA, existem disciplinas de políticas culturais e de gestão cultural, e muitos egressos atuam na gestão pública de cultura. Secretaria de Cultura, acho que da Bahia, Ministério da Cultura, Cine, etc. Existem disciplinas com essas temáticas nos cursos do IFRN, do UFRJ, os egressos atuam na gestão cultural? Nós temos, sim. Nós temos a disciplina de políticas culturais, que é logo no primeiro semestre. Temos a disciplina de configurações culturais, que um pouco permeia essa discussão. Temos a disciplina de legislação e produção cultural, que a gente discute as diversas leis, entre eles as leis de incentivo, e aí volta um pouco a discussão sobre política cultural. Temos a outra disciplina, que é administração e gestão cultural, que essa é a mais voltada para a área da gestão cultural. Nós, eu, sinceramente, não sei. Nós não temos turmas formadas ainda, não sei como é que vai ser a absorção desses alunos em relação às instituições que trabalham com a gestão pública da cultura. Esperar para ver. Quer falar alguma coisa? Então, rapidinho. Nós não tínhamos, especificamente, no CST, uma disciplina de políticas culturais, ela passa a ter no bacharelado, mas nas disciplinas de produção cultural 1, 2, 3 e 4, esses temas eram pincelados. Não aprofundados, porque cada um era etapa, concepção, projeto, execução. Então, eles passavam sobre esses temas. Mas agora vai ter especificamente. E temos, sim, alunos egressos que trabalham nas secretarias municipais de cultura desses municípios da Baixada Fluminense, assim como alguns que ainda não terminaram o curso, mas já estão atuando na Secretaria Municipal de Cultura do município do Rio. Muito bem. A última questão colocada para a mesa. Depois que vocês abordarem essa questão, mais um tempo para vocês fecharem, darem uma conclusão, palavra final. Mas a última questão vem aqui da Maria Cristina e pergunta o seguinte. Na grade de disciplinas, não observei foco em atendimento a pessoas com restrições em geral, visual, intelectual, etc. Como está sendo tratado esse assunto na produção cultural? Como fica o direito do cidadão com restrição de se beneficiar da ação cultural dos profissionais da cultura? Então, é a pergunta da Maria Cristina, voltada para o público com restrições em geral. Quem quer iniciar? Fernanda, quer falar primeiro? Então, nós temos a disciplina optativa de Libras, no curso, no CST. E muitos alunos, embora a gente não trabalhe especificamente, muitos alunos têm trazido para a gente questões sobre acessibilidade, sobre patrimônio e acessibilidade. Então, esse tema, ele tem surgido no curso como uma demanda dos alunos. Tem agora vários TCCs que vão ser feitos sobre isso, sobre acessibilidade, tanto a teatros, quanto audiolivro, produção de audiolivro, como acesso ao patrimônio cultural. e os professores, a partir dessas demandas que tem, a partir da orientação, então, tem tentado pensar sobre isso e aí passam, então, nas suas disciplinas a abordar esse tema. Mas, além da disciplina de Libras, não tem nenhuma disciplina específica que fale sobre acessibilidade às pessoas com as necessidades diversas. No IFRN, todos os cursos, agora tem a obrigação de ter a disciplina de Libras como optativa. Nós vamos ter também. Fora isso, não temos também nenhuma outra disciplina. Mas achei a pergunta bastante pertinente. Uma coisa que, com certeza, a gente vai agora levar em consideração e pensar como é que a gente faz isso. Bem, a coordenação já me avisou aqui, agora, para mim, que eu tenho cinco minutos para encerrar essa mesa. Então, é o seguinte. André e Fernanda. Podemos começar pela Fernanda, porque a André começou, né? Ah, lá, podemos começar com a Fernanda. Quer fazer alguma consideração final com relação ao seu trabalho aqui? Fique à vontade. Mas, ó, já me avisaram que eu tenho cinco minutos. Tá, não, vai ser bem rápido, se eu não vou fazer assim, especialmente em uma consideração final. Só queria já alertá-los, no sentido de convidá-los para o segundo encontro nacional de produção cultural, que os nossos alunos estão organizando. Isso vai ser em novembro. podem colocar lá no Google, porque eu não tenho aqui o site específico, mas ele vai ser em novembro. E parabenizar mais uma vez, né, o SESC por essa iniciativa. Eu acho que é extremamente importante que a gente discuta sobre os cursos de formação, sobre a formação em geral do produtor cultural. Para mim, é um momento bastante significativo, porque, embora eu vá sair da coordenação, não serei sempre coordenadora, eu sou uma pessoa que gosta de pensar sobre o que eu estou fazendo. e, sendo antropólogo, também quero participar desse processo independente, estar ou não na coordenação, como docente do curso, porque eu acho extremamente importante a gente adequar também as nossas práticas ao curso que a gente trabalha, à área que a gente está atuando. Então, para mim, é extremamente importante também estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite e a possibilidade de estar aqui trocando com vocês e eu se sendo instigada para as grandes quantidades de perguntas. Muito obrigada. Muito bem. Andréia, fica à vontade. Eu queria parabenizar mais uma vez o SESC pela iniciativa, que eu acho que foi bastante feliz. E queria muito agradecer o convite por estar aqui. Como eu disse no começo, eu acho que eu vou levar muito mais do que eu trouxe. porque estar em um ambiente que a gente está pensando a profissão, escutando a experiência de outros cursos que já existem há mais tempo, os erros e os acertos, como é que esses alunos estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, é extremamente importante para o curso da gente que está começando. temos muito caminho ainda a percorrer e também nos arma de mais argumentos para lá dentro da nossa instituição poder lutar com mais contratação de professores, apontar como é que os outros cursos estão caminhando. Então, queria muito agradecer a oportunidade e a atenção de vocês e parabenizar o SESC pelo evento, que eu acho que vai ser muito produtivo. Obrigada. Bem, então, em nome do SESC e da coordenação deste evento, eu quero agradecer a Andrea Costa, leve nossas lembranças aos nossos companheiros lá de Natal, Rio Grande, a Fernanda Piccolo, muito obrigado também, leve nossas lembranças também para o pessoal fluminense, para os... como é que é? Os malandros, né? Os malandros. Os festeiros, os malandros e os festeiros, leve lembranças. Agradeço a presença de todos, acho que conseguimos dar conta de todas as questões, pelo menos todas foram colocadas à mesa e entregue também para os nossos colegas, caso haja depois interesse de manter contato nesse diálogo, que acho que isso que é importante, esse é um dos objetivos deste encontro, a possibilidade de manutenção de um diálogo a respeito desse tema. Agradeço também a coordenação por ter me convidado para estar aqui, sempre uma oportunidade de aprender mais sobre aquilo que a gente faz. Então, muito obrigado para vocês e acho que depois vai haver algum informe sobre a continuidade dos nossos trabalhos na parte da tarde. Até mais. Aplausos. 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 Aplausos.